Eu tava aqui, viu, Abras, até vendo aqui quem com Atlético tem à disposição, já que ele se lembrou aí do José Mourinho, né, agora técnico da Roma pra essa próxima temporada, de que tem que tá todo mundo fresquinho, ele tem, ele pode fazer um time aqui, viu, Abras? Todo de reserva. Eu, com sinceridade, só não sei quem seria o lateral esquerdo e eu não consegui arrumar um jogador. Ah, tem o Caleb. Eu montei o time pra ele aqui, viu, Abras? Quer ouvir? Vamos lá, ué. Bom, o Matheus Mendes, o Guga, o Natan Silva, o Igor Rabelo e o Caleb ali, jogando na lateral esquerda, seja o que Deus quiser. Aí Jair, Natan, Alan Franco e o Iorra, né? E aí, mais à frente, o Savinho com o Eduardo Sacha. Provavelmente, a gente vai ter, pelo menos aí, de cinco a seis desses jogadores no time, se não forem todos, todos eles, né? Pelo que o Cuca falou. Mas ontem, foi uma grande vitória e o Atlético se aproxima definitivamente do líder do campeonato, ou dos líderes, né, Palmeiras e Bragantino, com vinte e dois pontos e a gente já começa a lamentar aí pontos perdidos dentro de casa pra Chapecoense e pro Fortaleza também. De qualquer maneira, foi uma boa atuação, mesmo com três zagueiros. Eu achei um pouco confuso ali no início do jogo, mas depois o Atlético acertou o pé, Flamengo atacou bastante no segundo tempo, mas chance clara mesmo ele não teve. Ele foi ter depois do gol que foi marcado pelo William Arão e aí o Arrascaeta acabou parando no Everson. Grande vitória e agora que venha o clássico das multidões contra o América no sábado, seu abraço.